Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês uma notícia muito triste O cantor sertanejo João Carreiro acabou falecendo nessa última quarta-feira 3 Também vou mostrar pra vocês que o cantor Pisadinha do Vaqueiro Mais precisamente a sua banda acabou sendo assaltada E integrantes acabam sendo agredidos Mas antes de me ajudar o conteúdo eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Antes do meu dia eu vou mostrar essa notícia envolvendo o cantor Francisco Silva Da banda Pisadinha do Vaqueiro que acabou sendo assaltada juntamente com sua equipe Eu gostaria de mostrar pra vocês uma notícia muito triste que pegou diversas pessoas de surpresa E a música em si está de luto O cantor João Carreiro acabou falecendo nessa última quarta-feira dia 3 Após fazer uma cirurgia do coração e sofrer complicações Quem foi João Carreiro? Cantor sertanejo que morreu após cirurgia aos 41 anos de idade Na quarta-feira 3 morreu o cantor sertanejo João Carreiro aos 41 anos de idade O artista não resistiu às complicações de uma cirurgia no coração As informações foram confirmadas pelo perfil oficial do artista no Instagram João Carreiro nasceu no dia 24 de novembro de 1984 em Cuiabá, Mato Grosso De acordo com o dicionário Cravo Alben da Música Popular Brasileira Plataforma que pesquisa e divulga dados sobre artistas nacionais O início da jornada musical de carreira aconteceu com apresentações em bares e eventos universitários O sucesso especificamente entre o público mais jovem viria a partir de 2009 Com o lançamento do álbum Os Brutos do Sertanejo lançado pela Som Livre Que gravou em dupla com Hilton César Serafim Ucapataz No álbum estão registrados canções de sua autoria como Faculdade da Pinga, Descartável, Eu Sou Sei Te Amar e Campo Grande Cuiabá Também presente no CD de 2009, criado em coautoria com Jadson A música bruto, rústico e sistemático Entrou para a trilha sonora da novela da TV Globo Paraíso, isso no ano de 2009 A dupla original com Capataz teve fim em 2013 Quando João Carreiro fez uma pausa na carreira para tratar de problemas de saúde O retorno aos palcos artísticos acontecia há cerca de três anos depois Em colaboração com Jadson e Jadson Carreiro lançou em 2018 o álbum Brutos de Verdade também pela Som Livre No CD, o artista participou das faixas como Não Toco Não e Anjo Caipira Na plataforma de streaming de música Spotify, João Carreiro conta com cerca de 1,8 milhões de ouvintes mensais Entre as canções mais populares estão Bagulho é Louco Humano Registrado ao vivo em um de seus últimos álbuns Ao vivo em Campo Grande, parte 1 E quadro música gravada em colaboração com a dupla Finduma e Jeca em 2015 Na quarta-feira 3, a esposa do cantor Francine Caroline postou vídeos e comentários nas redes sociais Quando o marido ainda estava na sala de cirurgia Aliás, o coração dele já está funcionando sozinho com a nova válvula Começaram o procedimento para fechar a cirurgia Comentou Francine em sua conta no Instagram por volta das 17h quarta-feira A esposa de João voltou a cerca de duas horas depois pedindo orações pelo marido Durante a madrugada, Francine escreveu Minha vida me deixou Segundo o comunicado oficial, o velório do artista será realizado nesta quinta-feira 4 Na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Possivelmente o corpo será encaminhado para Curabá, cidade natal de João, no Mato Grosso Pois é, rapaziada, muito triste essa notícia E que Deus conforte o coração de todos os amigos, familiares e fãs de João Carreiro A outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é envolvendo o cantor Francino Silva Vocalista da banda Pisadinha do Vaqueiro Na última terça-feira 2, o cantor acabou entre terça-feira 2 e quarta-feira 3 O cantor juntamente com sua equipe acabou sendo assaltado no Pernambuco Onde, segundo informações, onde o Francino Silva fala Os meliantes ali acabaram que levaram celulares, caixa de som Também agrediram o motorista e um dos músicos da banda Fala gente, bom dia Passando aqui para explicar o meu ocorrido que aconteceu nessa madrugada Ali no trecho do Ibola, no Pernambuco A gente foi assaltado Levaram 4 aparelhos celulares da gente Inclusive quebraram o meu Entraram, agrediram o Vicente Guita Agrediram o Janilho, que é o nosso motorista E isso é uma situação que eu não desejo nenhum de vocês passarem A gente fica bastante triste Mas é assim mesmo Ainda bem que foi só bens materiais Estão todos bem É isso, valeu Pois é rapaziada Complicada essa situação aí, né velho Muitas das vezes o artista em si Ele sai para trabalhar E não espera que algo desse tipo aconteça Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Mostrando essas duas informações para vocês Muito obrigado por assistir até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento E aí 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 E aí